Na quarta, na sexta, no domingo, no sábado, então é só você dar, irmão, a gente só deve uma coisa na vida, amor, amém? Só isso quem deve, amor, o que a Bíblia diz, devemos amor ao próximo, então você está comendo muito bem para você aí, dar amor à vontade para as pessoas, amigos e inimigos, porque nós sabemos, irmãos, que o joio não são as pessoas aí no mundo que fazem o mal, eles são vítimas, o joio é a mentira do diabo, são as sementes que o diabo vai colocando no coração do ser humano para destruí-lo, mas nós cremos no Jesus que liberta, que restaura, que muda caráter, que implanta o caráter dele em nós através do Espírito Santo, amém? Então nada está perdido, família de adoradores, a sua família é um projeto de Deus, Deus te levantou para que você guerreie e levante a bandeira da vitória e da salvação na sua casa, amém? Deus é contigo para isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 ao 15, é todo o contexto final de quando Israel derrota os amalequitas. Mais uma vez agradecendo aí pela fé, evangelho é isso, mas praticar, tá? Você não veio para a igreja para ficar fazendo anotação não, irmão, pode até anotar, deixe que você pratique, evangelho é entender e fazer acontecer, o que Deus fala você pratica e o próprio Deus te recompensa. Quando obedecemos o evangelho, irmão, é o próprio Deus que nos recompensa. Pastor, mas eu fiz favor para pessoas ingratas, pastor, mas eu ajudo pessoas que não têm condição de me devolver e muitas das pessoas não vão ter mesmo, por quê? Porque quem vai te pagar é Deus, amém? Seja qual for o meio, é Deus que te abençoa, amém? É Deus que te retorna quando você faz o bem. Então, não nos cansemos de fazer o bem, diz o apóstolo Paulo, né? E façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, por quê? Porque são aqueles que estão envolvidos no reino de Deus, é importante o reino de Deus ter recurso para a gente avançar aqui. Vitória contra a Meleque, o título da mensagem é esse mesmo, Vitória contra a Meleque, porque é uma palavra tipológica, por quê, irmãos? Que a maioria das coisas que estão escritas no Antigo Testamento são formas de Deus falar conosco hoje, geram preparações, né? Então, você vai entender a revelação hoje aqui, tá? Eu falei da anotação, claro, não estou impedindo ninguém de anotar nada, deixe que você pratique, só não quero que se acumule conhecimento vão, senão vai com a cabeça cheia e vai ficar pouco produtivo, mas eu quero que você entenda isso, é uma palavra para toda a sua vida, amém? Glória a Deus! Vamos ler a NVT, por favor? Esse tempo seco, diz assim, preste atenção, quando os israelitas ainda estavam em Refdim, os guerreiros de Amaleque os atacaram, preste atenção isso aí, os guerreiros de Amaleque o atacaram, Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem, preste atenção, lutarem contra o exército de Amaleque, ou Amaleque, amanhã ficarei no alto da colina, olha só, segurando, segurando em minha mão a vara de Deus, Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque, Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem, os israelitas tinham a vantagem, estão ouvindo? Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem, quando abaixavam os braços, a vantagem era dos Amalequitas, os braços de Moisés, porém, logo se cansaram, então Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas, aleluia, assim as mãos permaneceram firmes, até o pôr do sol, como resultado Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha, então o Senhor disse a Moisés, escreva isto em um rolo como lembrança permanente, leia-o em voz alta para Josué, apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu, Moisés construiu um altar e ali o chamou de Jeová ou Javé-Nissi, e disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração, guerreará o Senhor contra os Amalequitas, amém? Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos pedir para que o Senhor nos passe a revelação da vitória para nós nesta noite, saímos daqui abençoados, amém? Com a palavra que vem do céu, Deus nós te agradecemos, te louvamos, fala conosco, ó Senhor, que tudo seja para a sua glória, Deus precisamos da sua cura, precisamos da sua direção, precisamos da sua ajuda, não somos nada sem Ti, ó meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja se levante para vencer em nome de Jesus Cristo, na unção do Teu Espírito e no poder da Tua palavra, e que enquanto a Tua palavra é pregada, haja libertação, cura, restauração, direcionamento, e que os planos de Satanás sejam destruídos, e os Teus planos venham viver no coração e na família de cada um, é o que nós te pedimos, e você que acredita, comece a glorificar, exaltar o Senhor, ser batizado no Espírito Santo, meu irmão, dá aquela rajada de língua, Aleluia, que edifica o Teu Espírito, Aleluia, se aceita o Seu lugar glorificando a Deus, Irmãos, é um contexto um pouco longo de se ler, de se explicar, mas não é uma história complicada de se entender, aqui nós estamos em um período onde o povo de Deus já não é mais escravo no Egito, já não está mais debaixo do jugo de faraó, e uma revelação muito importante para nós cristãos, é a verdade que há em nós em Cristo Jesus, que desde o dia que Israel atravessou o Mar Vermelho, e faraó não pôde mais tocar no povo de Deus, assim é a minha vida em aliança com Jesus, depois que entregamos a nossa vida a Jesus, Satanás não tem mais autoridade para mandar na nossa vida, porque estamos seguindo com Deus em fé, em aliança, as enfermidades, o pecado não tem mais poder sobre você, então o entendimento bíblico nos leva a uma situação, que eles já atravessaram, viram Deus afogando no mau cavalo, e o cavaleiro cantaram, dançaram, murmuraram, porque crente assim, olha ele está cantando, dizendo Deus é bom, de repente ele está murmurando, desanimado, e duvidando da promessa, porquê? Porque muitas vezes, ainda que nós saiamos do Egito, a gente leva pensamentos do Egito conosco, coisas velhas, que o Espírito de Deus trabalha em sua santificação, regeneração e capacitação, na nossa vida diária, irmãos, a semente da salvação é a mesma, mas as terras são diferentes, por isso não compare a sua vida, com a vida de ninguém, somente continue marchando com Jesus, continue somente seguindo Jesus, sem olhar para trás, porque há solos que a semente demora semanas para crescer, outros demoram meses, outros anos, não importa, o que importa é que crescimento espiritual demora, sim, é difícil? É, mas vale a pena, o resultado vai chegar, aquilo que Deus prometeu na tua vida, vai acontecer, aquilo que Ele falou ao teu respeito, vai ser manifesto, porque Deus não para, no processo, do trabalhar em nossas vidas, para que sejamos cada vez mais, conforme, a imagem, a semelhança de Jesus Cristo, você aí que é cristão, olha como você era uns anos atrás, olha hoje, amadurece, você cresce, você começa a ver diferente, pensar diferente, porque a transformação, é realizada pelo poder do Espírito, eles, estavam caminhando, a promessa é a terra, prometido, sabemos que nós temos, uma jornada para o céu, não é aqui na terra, o nosso destino final, é na eternidade, e essa terra é o deserto, que nós, somos experimentados, às vezes, Satanás tenta nos tirar, é, do caminho, mas, o Senhor está conosco, como coluna, é, de fogo à noite, de nuvem de dia, para que de dia e de noite, a gente continue andando, ou seja, momentos bons, favoráveis, momentos difíceis, a gente não pare a nossa caminhada, com Deus, é interessante, antes de entrar no contexto, da primeira batalha aqui, dos ex-escravos, agora povo de Deus, eleito, liberto, que eles vão se deter, alguns episódios engraçados, é, primeiro é que eles chegam, logo após um mês, saindo de atravessar o Mar Vermelho, saindo do Egito, de celebrarem a Páscoa, eles encontram, águas, é, estavam com sede, mas as águas eram amargas, é, e deram o nome daquele lugar de Mara, aí eles começaram a reclamar, a murmurar, preferimos voltar para o Egito, aí Moisés, faz o milagre, e transforma as águas amargas, em doce, tocando, a vara na água, porque é isso que Deus faz na vida, de qualquer pessoa, que o encontra, né, Deus transforma uma vida amarga, em uma vida doce, a gente bebia muita água amarga, que nos entristecia, mas a água que vem do céu, é doce, a água que vem do céu, nos sacia, a água que vem do céu, é boa, a madeira na água, a madeira é tipo da humanidade de Cristo, é, pedra, natureza espiritual, madeira, natureza humana, ou seja, Deus veio em forma humana, para melhorar as nossas vidas, meus irmãos, e, eles vão passar por episódios, de novo, falta água, aí começam a reclamar, ah, era para a gente ter morrido no Egito mesmo, aí Deus vai, fala assim, olha, fere a rocha, Moisés, que eu não vou entrar aqui, na tipologia, mas Deus fala, fere a rocha, e a rocha vai sair água para esse povo, e eu vejo irmãos, que nunca, na história, do relacionamento entre Deus e seu povo, a dificuldade foi prover, nunca, no relacionamento entre Deus e seu povo, agora eles estão livres, distantes, de toda distração, de todos os ídolos, para terem uma experiência no deserto, só Deus e o seu povo, só Deus e o seu povo, e nesse deserto, nunca foi difícil para Deus, fazer milagre por eles, tirar água da rocha, mandar pão do céu, aves, carne branca, proteína branca, à noite, nunca foi difícil, então, o que era difícil para Deus, nesse processo, o difícil para Deus, era mudar a mentalidade, de escravos deles, porque eles estavam, no lugar favorável, porque onde Deus está, é lugar favorável, não importa se tem pouco, ou se tem muito, se Deus está no negócio, o lugar é favorável, mas era difícil mudar a mentalidade, uma mentalidade de medo, uma mentalidade de reclamação, de insatisfação, de prostração, e esse foi o processo, que Deus teve que mover, uma mudança de entendimento, Romanos nos vai falar lá, Paulo diz que, olha, transformai-vos irmãos, transformai-vos, pela renovação do que? Do vosso entendimento, largos pensamentos velhos, você está dez anos preso, na mesma vida, porque alimenta os seus pensamentos, com as mesmas porcarias do Egito, transforma o entendimento, pelo poder do meu espírito, pelo entendimento da minha palavra, pensa diferente agora, não pensa como escravo, pensa como filho, que senta na mesa, pensa como filho, que é amado, pensa como um filho, que tem proteção, provisão, presença, e tem um Deus, que guerreia as suas guerras, e descansa nesse Deus, e aí você vai experimentar, a vontade de Deus, e vai ver que o que Deus tem, para você é bom, que o que Deus tem, para você é agradável, que o que Deus tem, para você é aleluia, é perfeito, para que experimenteis, Romanos 12, 1, a boa, perfeita, e agradável, vontade de Deus, é necessário mudar, jogar tudo, que se aprendeu fora, que não está de acordo, com a nova vida, para que o novo, venha entrar, Jesus falou, sabe por que os religiosos, não me aceitam, porque eles se prenderam, as coisas velhas, são odres velhos, e se eu colocar, o vinho novo, que fermenta, eles não vão suportar, porque estão presos, a mentalidade, aos sofismas, aqueles pensamentos, do mundo, um pensamento, dominado, pelo príncipe, dessa terra, mas se eles lançarem, fora isso, se tornarem, odres novos, eu vou colocar, coisas novas, sobre eles, eles vão ver coisas, que eles nunca viram, eles vão experimentar, aleluia, experiências, que eles nunca tiveram, com a minha bondade, a minha justiça, e a minha fidelidade, irmãos, é interessante, que quando cai o maná do céu, dois litros por pessoa, a Bíblia diz, que quem colheu muito, no dia, não faltou, para quem colheu pouco, porque tem gente, que come muito, e tem gente que come pouco, igual aqui na igreja, não se engane, pela aparência, tem uns magrinhos, que comem mais, que os gordinhos, irmão, porque não engorda, não sei, ruindade, maldição, tem que passar na tenda, mas que come, come, mas o que é lindo, que o que come muito, ficou satisfeito, que come pouco também, mas aí, eles começaram, a pegar um monte de maná, para guardar, para o outro dia, no outro dia, aquilo que parecia, um bolo de mel, fedia carniça, aí, Deus vai ter que ensinar, meu Deus, que mentalidade é essa, eu não mando maná do céu, para suprir a avareza, de homem que quer, que quer, mas eu mando maná do céu, para sustentar, a sua vida diária, Deus supra, as nossas necessidades, não as nossas avarezas, é irmão, crente tem isso, tem festinha na igreja, irmão, pega a bacia, pega a sacola, enche, isso aqui é para a semana, irmão, mentalidade de escravo, sabe o que você está dizendo, eu não confio, que Deus vai me suprir amanhã, é tremendo, aí o que Deus falou, é para esse dia, no outro dia, virava carniça, se pegar demais, no sábado, eu vou dar um presente, para vocês, no sábado é descanso, pode colher dobrado, na cesta, que não vai, cheirar mal no sábado, no sábado é descanso, irmão, mentalidade de escravo, teve gente, que saiu no sábado, para caçar maná, aí Deus falava, até quando esse povo, não vai entender, que, eles não estão mais, no Egito, e nesse processo, Deus vai trabalhando, vai preparando, aí chega a primeira guerra, que eu quero entrar aqui, para você, que é a guerra, que eu e você passamos, tem uma guerra, fala para o irmão, que está do seu lado, assim, fala assim, tem uma guerra, fala, tem uma batalha, que ninguém, pode guerrear por você, nem Deus, nem seu pastor, fala, ela é sua, fala assim, vou te dar um conselho, quer combater, o bom combate, fala, esquece a vida do outro, e luta a sua guerra, porque Deus, vai te dar vitória, se você crer, eu vi, sabe, eu estou, eu vou profetizar, eu vi Deus, vestindo pessoas, com armaduras, de guerra, aqui hoje, eita, e Deus falou comigo, filho, eu estou pegando, os meus escolhidos, e a posição, que eu estou colocando, eles, requer, que eles, orem constantemente, eu estou me arrepiando, Deus está pegando esse colito, você não está entendendo, é uma vontade de orar, é uma vontade de pagar preço, é uma vontade de ficar em espírito, no quarto está orando, no carro está orando, esse mover, não é da terra, é do céu, Deus está revestindo a sua vida, para uma batalha, que vai mudar a tua história, Aleluia, Aleluia, Ah Jesus, por isso que o inimigo, tentou me confundir aqui, mas Deus falou, é essa a palavra, então olha só, no contexto, Israel derrota a Maleky, também, isso é profético, você, entrou no time de Cristo, para derrotar o inimigo, mas, antes de derrotar o inimigo, a gente tem que saber, quem é o inimigo irmão, tem gente atacando pessoas, tem gente perdendo tempo com gente, não faça isso não meu irmão, sua guerra não é essa, olha só, quando ele vai dizer aqui, que os israelitas estavam em refrigir, os guerreiros de a Malek, os atacaram, você sabe que a Malek, é um tipo aqui de satanás, a Malek era um rei, era um poder, uma autoridade, então a Bíblia está falando, de satanás, do diabo, o acusador, o adversário, que é o significado desses nomes, e com Deus, tranquilo, e, satanás, foi lá para atacar, é isso irmão, que você tem que entender, que você está numa batalha irmão, não aceita Jesus, achando que você foi para o conforto, não, você entrou numa batalha, ela pode ser, invisível aos seus olhos, mas é real, e aí, satanás, veio atacar, lá no arraial de Israel, o povo, e você vai ver, 1 Pedro 5,8, dizendo assim, sede sóbrios, ó, vigi, ai, porque, o diabo, o vosso adversário, quem é teu inimigo? Diabo, quem é teu inimigo? diabo, anda em derredor, bramindo como o que? Leão, buscando a quem possa tragar, Efésios 6,11, porque não temos que lutar, contra carne, e sangue, ou seja, seres humanos, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste século, a nossa guerra espiritual, então, espiritualmente, entenda isso, que você vai ser atacado, meu filho, seja qual fora da sua vida, você tem que estar revestido, para entender, que aquilo não é natural, para você não gastar, a sua energia, eita, você está entendendo? à toa, por falta de um entendimento, espiritual, não perseguições, coisas para incomodar, é devorador, é ataque, você tem que se ligar, eu estou sendo atacado, então, o que eu tenho que fazer? Olha só, versículos 9 e 10, vai nos dizer, bem claro, que Moisés, vai ordenar, Josué, que era o capitão de guerra, para levantar o povo, para ir para a batalha, para sair, e lutar, contra o exército, de Amaleque, enquanto, Moisés, subria ao monte, para orar, interceder, pelo povo, você sabe, que Moisés, é um dos grandes tipos, de Cristo, no antigo testamento, a intercessão, de Moisés, nos fala, de Jesus Cristo, intercedendo, pelos seus filhos, intercedendo, pela sua igreja, isso é falado, muito, no novo testamento, então, olha só, Moisés, é um tipo de Jesus, e o que Moisés faz? Duas coisas aqui, primeiro, ele manda o povo, lutar, eu falei, que você tem que entender, que essa guerra, não é de ninguém, é sua, está sendo atacado, chorar, desistir, não vai mudar, mas, tem uma coisa, que se você fizer, vai mudar, ao seu favor, e eu estou profetizando, quem está ligado aqui, está recebendo, se você entender, que a ordem, é para lutar, é para sair, e lutar, a porta, está fechada, pela fé, eu vou lá, e vou lutar, meu ministério, está parado, pela fé, eu vou buscar, e vou me levantar, a minha família, está numa situação, difícil, o inimigo, está fazendo bagunça, pois eu vou lutar, e vai haver libertação, vai haver cura, vai haver provisão, vai haver milagre, a ordem é, sai para lutar, porque Jesus mandou, bora meu irmão, você já conhece, como é que a gente luta, o beabá do crente, oração, bíblia, louvor, boas obras, já conhece, segunda coisa, Jesus intercede por nós, Efésios 6,12, porque não temos que lutar, contra a carne e sangue, essa é a luta, você tem que entender irmão, que não é contra a pessoa, mas sim contra os principados, e contra as potestades, como eu falei aqui, os príncipes das trevas, deste século, as hostes espirituais, da maldade, nos lugares celestiais, você está aqui, preste atenção, no plano físico, mas ao mesmo tempo, você está nas regiões celestes, igreja, e o que que é as regiões celestes, não é o habitat de Satanás, é onde ele, tem o trono dele, e por isso, Deus está falando, não fique distraído, você tem que lutar, você tem que se preparar, e tem que enfrentar, essa guerra, você vai ver, que, o mesmo que manda lutar, é o que vai interceder, Spurgeon dizia, que a destra de Deus Pai, é o lugar do amado, é o lugar da influência, nos tempos antigos, igreja, quem sentava à direita dos reis, eram pessoas que tinham influência, o conselho dele, era ouvido pelo rei, e Jesus, que está lá, sentado à destra de Deus Pai, tudo que ele fala, o Pai ouve, e eu tenho uma boa notícia, você que ama Jesus, Jesus todo dia fala bem, o seu respeito ao Pai, o diabo quer te destruir, vem para te atacar, mas Jesus está falando, eu tenho respeito lá, para que o Pai dê ordem, eu tenho favor, Romanos 8,34, e é interessante, que, como é que o diabo vai acusar, quem está ligado com Jesus, lá no trono do Pai, porque nós somos corpo de Cristo, se ou não, ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo, e é que é lindo, quem vai acusar a gente lá, porque do lado, do trono do Pai, tem alguém sentado, em uma posição de mais alta honra, que derramou o seu sangue, em meu favor, em seu favor, a gente tinha que ser mais grato, e acreditar, por quê? porque a lei, não quer mais nada de mim, de você, não tem mais condenação, por quê? Porque Jesus foi julgado, condenado, declarado culpado, para você ser livre hoje, e tem gente que não adora a Deus, por isso, que não agradece a Deus, por isso, e aí, Romanos 8, versículo 34, vai dizer assim, quem os condenará, ainda que a malé que venha, e diga algo contra você, ah, ele não merece cura, não, ele não merece, ela não merece livramento, de morte, de enfermidade, não, essa igreja não merece crescer, não, porque é o que eles são, porque esse é papel do diabo, nos acusar, mas sabe o que eu aprendi irmão, que o meu valor, é o valor de Cristo, enquanto o povo ficou assim, eu sou pequeno, a terra tem gigante, morreram no deserto, Deus fez eles rodearem, 40 anos, para morrer no deserto, porque Deus vinha colocar um povo ingrato, que não assume o que Deus falou, Deus falou, eu te dei a terra, vocês são meu filho, vocês estão se vendo como, gente pequena, mas Deus gosta de dar coisas grandes, para quem tem ousadia de dizer, o meu valor, é o valor de Jesus Cristo, Satanás, eu sou falho, eu sou pequeno, eu erro, mas foi Jesus que me deu, foi ele que morreu por mim, a salvação é minha, porque ele me deu, a vitória é minha, porque ele me deu na cruz, eu não mereço não, mas ele me deu, aleluia, e isso é a linguagem de crente irmãos, eu estava lendo um, um livro, cujo autor, Kenan T. Reagan, foi um avivalista de cura, dos Estados Unidos, falava de uma pessoa, que ele tinha quase certeza, que era crente convertido, que ele conheceu, conhecia ele, a família, os filhos dele, e ele ficou assustado, porque um dia, ele estava em uma reunião pregando, e esse homem chegou, e pediu para aceitar Jesus, aí ele ficou estranhando, falou, será que é verdade, logo esse homem vai aceitar Jesus, aí o homem veio, aceitou Jesus, aí no final da reunião, ele diz no livro, que conversou com este homem, e falou assim, não, mas eu pensei que você já era cristão, você é uma pessoa tão, honesta, tão, né, tão diferente, tal, aí ele falou assim, não, pastor, vamos lá para casa, que a gente vai conversar, e chegando na casa desse homem, ele, falou assim, é o seguinte, realmente, é os filhos falaram, nunca vi meu pai xingar, nunca vi meu pai bater em ninguém, nunca vi meu pai em amizades mundanas, sempre uma pessoa centrada, e ele confirmando, falou assim, o negócio, é que eu tive uma mãe, crente, fervorosa, então ela passou toda essa educação, para mim, sabe, de ser uma boa pessoa, de agir como cristão, mas eu não era salvo, dentro de mim, eu não tinha salvação, eu fazia coisas, que o nosso exterior, tenta fazer, para justificar, as nossas vidas, como pessoas boas, mas eu não era salvo, e ele entendeu isso, irmãos, que ele precisava, de confiar no que Jesus fez, não no que ele fazia, gente, pessoa religiosa, ela confia nela demais, ela acha que é, ela acha que tem que ser, e são as pessoas, mais frustradas, irmão, o religioso, ele tem um monte de preceitos, assim, ele guarda um monte de preceitos, mas é infeliz, é uma pessoa irritada, insuportável, saiu da frente dos homens, mostra quem é, agora a gente vê gente, muito menos perfeita, muito mais simples, mas que aceitou, o sacrifício de Jesus, na sua vida, e vive feliz, vive a graça, sem julgo, porque não é, o que a gente faz, é o que ele fez, quem os condenará, irmãos, pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita, de Deus, e também intercede, por nós, fé é isso irmão, é no que ele é, é no que ele faz, e nós temos um Jesus, que intercede por nós, não podemos ter medo, de batalhar, João 17, Jesus intercedeu pelos discípulos, aqueles e nós, dizendo, mas agora eu vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha, alegria completa em si mesmos, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu, não sou do mundo, não peço, que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não são do mundo, como eu, do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, eu não rogo somente, por estes, mas também, por aqueles, que pela sua palavra, hão de crer em mim, Jesus está todos os dias, você fala, não tenho ninguém, para interceder por mim, pois aprendeu que tem, Jesus está todo dia dizendo, guarda meu filho, livra meu filho pai, dá direção para ele, provoca o arrependimento, abre os olhos, prospera, multiplica, dá força, porque quando você crê no que Jesus é, você vence o vale irmão, vence o deserto, porque o deserto só vem, para melhorar a nossa fé, que a fé do mundano é essa, quando tudo está bem, Deus é bom, quando vem a luta, ele desiste, qual é a fé do crente, na hora, que tudo está bem, ele é crente, na hora que está ruim, ele é mais crente ainda, porque ele se apega na palavra, não no que ele está vendo, na palavra, o mundo está mostrando morte, doença, falta, preocupação, mas ele está na palavra, Deus está comigo, Deus intercede por mim, ele falou que é comigo, ele falou que me supre, ele falou que a vitória é minha, diante de Satanás, que Deus está tirando essa falsa fé do Brasil, Deus não te chamou para ser evangélico, meu filho, Deus te chamou para ser cheio da graça, da unção, da palavra, da verdade, ser luz, ser filho obediente, cheio de Deus, aleluia, experimenta a palavra na hora do arrocho, usa ela, porque se você vê no versículo 11, do texto, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, o povo vencia, vantagem na guerra, quando ele descia o braço, a maléquia que vencia, olha, isso é muito forte, irmãos, vou falar uma coisa, não vá para a guerra na tua força não, você vai apanhar do diabo, já viu, aquele pessoal que é individualista, que tudo é do jeito dele, eu vou e faço, apanha, irmão, nessa guerra, você tem que ir na força de Deus, força de Deus, força de Deus, do jeito dele, do jeito que ele quer, se eu tenho que falar, Deus, toma a direção, não é do meu jeito, é do teu jeito, toma a frente do barco, Jesus, porque quando os discípulos acharam que podia pegar o barco, veio a tempestade, vamos morrer, rápido não Jesus, pode pegar de volta, não é assim? Aprenda a guerrear na força de Deus, na sabedoria de Deus, porque dessa forma, Deus vai te dar vitória, braços erguidos, adoração e serviço, não inverta a ordem, senão você vai cair, tem gente que quer servir, mas não adora, primeiro você tem que ser filho, ter comunhão, depois você vira guerreiro, primeiro você adora, depois vai para a batalha, igual eu falei aqui, tem gente que estava aqui, querendo pregar, profetizar, e o filho na mão do diabo, na cara dela, ela não estava vendo, então vai primeiro em casa, aprender a ter comunhão, fazer consagração, cantar musiquinha com a família, tirar a palavra, aí depois você pode ir para fora, adoração e serviço, braços erguidos, só que no momento que você cansar, você tem que ter pelo menos essas coisas aqui, irmãos, adorando e servindo, essa é a vida do cristão, primeiro eu adoro, depois eu batalho, primeiro eu adoro, está entendendo? Primeiro eu como, depois eu dou de comer, como é que você vai dar o que você não tem? Fica pesado, não fica? Fazer a obra de Deus, do jeito errado, fica pesado, não fica? Você fica todo lapiado, como diz a irmã, lapiado de taca, porque Deus é ruim não, porque você está fazendo errado, porque Deus não tem seta para você, Deus não tem coisas que a gente está passando aqui para você, mas é porque primeiro antes de você servir, você tem que adorar, você tem que amar, você tem que deixar, como você vai pregar de amor sem amar? Vai apanhar do diabo, como você vai pregar de ser generoso sem dar avarento? Vai apanhar do diabo, então primeiro você adora, você experimenta, depois você serve, porque falei, eu tenho experiência, eu sei o que eu estou fazendo, aí, no momento que você cansar, você vai precisar, dessas três coisas, sentar o Moisés na pedra, eita, isso aqui é Bíblia irmão, sentar o Moisés na pedra, lá no alto do monte, porque crente tem que andar em lugares altos, quem anda na carne, anda em lugares baixos, quem anda no Espírito, anda em lugares altos, a visão é melhor, eita, aleluia, a visão é melhor, para quem anda em lugares altos, já foi no mirante, naqueles lugares altos, em que você olha para baixo, você vê tudo, é esse local que Deus quer colocar a igreja dele, sabe, e aí, senta o Moisés na pedra, aí vem Arão e U, um pega um braço, vem cá, vem cá Samuel, vem cá, vem cá, pode ser o Thaís, vem rápido, cadê, pega o banquinho lá, corre, corre que Israel está perdendo a batalha, olha, se vocês demorarem, vocês vão apanhar, do Damaleque, botaram a rocha, bota Moisés para sentar, crente, e aí, o que vocês vão fazer? quem pegou, pegou, quem pegou, pegou, o povo de Deus é o povo da unidade, e sabe de onde vem a vitória, primeira coisa, Moisés senta na pedra, pedra é a rocha, fala de descansar, confiar, esperar em Cristo, nossa rocha, sabe que a gente está cansado, eu estou cansado, eu não aguento mais, porque está ansioso, ansiedade é incredulidade, se você não quiser perder para o diabo, ó, senta, descansa na rocha, descansa em Jesus, descansa na palavra, a palavra, segunda coisa, primeiro descansar em Deus, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão, com asas de águia, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, os jovens correrão, e se cansarão, e certamente cairão, mas quem confia no Senhor, não interessa a sua idade, não interessa o que você está passando, Ele renova as nossas forças, Ele renova, Ele renova, Ele renova, espera, confia, aleluia, Isaías 26, 3, tu, conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti, confiai no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor Deus, é uma rocha, eterna, é até, Jesus voltar, a vida toda nessa terra, tem que confiar, tem que esperar nele, se não, você perde o território da batalha, os discípulos, tudo preocupados com o dia de amanhã, Deus falou, só me segue, só me segue, todo dia me segue, você vai ver, que preocupação vai acabar, princípio de infarto, com ansiedade, ataque de pânico, vai acabar, porque, é Ele que está, te levando para essa guerra, e Deus não leva filho para a guerra, para morrer nela, Deus leva filho para a guerra, para vencer, e voltar vitorioso, as duas coisas, descanse em Deus, senta na rocha, que é Cristo, é uma base firme, para você descansar, e, a vida em mão, não pode faltar, oração e Bíblia, tem gente que está dizendo, que é cristão, mas não ora, nem lê a Bíblia, não, não é não, não é mesmo, ah, mas eu vou na igreja, você é um frequentador de igreja, você pertence a uma religião, mas cristão, todo dia, tem que orar, e ler a Bíblia, todo dia, é pão e água, é pão e água, é pão e água, uma mão, representa oração, a outra mão, a palavra de Deus, essas são as duas bases, é o discipulado, é o que faz o crente vencer, discipulado, oração e Bíblia, os dois, te faz vencer, qualquer batalha, que você passar nessa terra, irmão, qualquer que seja a área, qualquer que seja o lugar, que o diabo está atacando, falando, mexendo, você tem vitória, com oração, e com a palavra, aleluia, alegraivos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, você ora, um pouquinho desiste, quer tudo pronto, ah não, fiz o propósito de 21 dias, não casei, vou orar mais não, vou pegar qualquer um da rua, fizeram isso aqui na igreja, está lá, na mão do diabo, meu Deus, aí no dia, o diabo é tão susto, que no dia, que falam, não oro mais, desistir, a benção chegou, a benção chegou, e não achou o dono da benção, pode ser Deus, que é isso para você, irmão, oração, alimento de anjo, sabe, para quebrar o poder do inimigo, você não pode parar não, porque os anjos não são daqui, o que alimenta eles é oração, se você parar, eles voltam para lá, porque o habitat deles, são as regiões celestiais, então você tem que perseverar em oração, João 14, versículo 13, 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai, seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei, crente, diz que é crente, não acredita, que o que ele pede, em nome de Jesus, Deus dá, não é possível isso, ir para a batalha, sem crer que Deus é teu provedor, não Deus é grande, como eu vou dizer que Deus é grande, Deus é grande, e eu não confio, nas coisas mínimas, eu estou sendo mentiroso, do que eu estou proferindo, meu coração não acredita, sabe, e pedir em nome de Jesus, é conforme a vontade de Deus, não é tipo assim, mata ele em nome de Jesus, que eu não gosto dele, me dá a mulher, do meu irmão, porque eu gosto dela, em nome de Jesus, não é isso que o povo está fazendo hoje, tem até o hino, esse marido não é teu, não é isso, orar em nome de Jesus, é que esteja aqui, se está de acordo com o manual, ele vai te dar, se não está, nem perca tempo pedindo, mas se tivesse, você pesquisou aqui, e falou, rapaz, o que eu quero está aqui dentro, pode ter certeza, que vai chegar, pode ter certeza, que vai chegar, pastor, mas é impossível para mim, o que é impossível aos homens, é possível, adeus, crê somente, crê somente, crê somente, aleluia, irmão, Spurgeon dizia, o cristão respira enquanto ora, eita glória, e ele também diz, não desiste de Jesus, por causa do pecado, das falhas, mas fique com ele, até vencê-los, em oração, é interessante, que a palavra de Deus, é a outra base, que nos sustenta, e você vai ver, que Colossenses 3,16, vai dizer, a palavra de Cristo, habite em vós, abundantemente, aleluia, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos, uns aos outros, Tiago 1,21, pelo que rejeitando, toda imundícia, e acúmulo de malícia, recebei, com mansidão, a palavra, em voz enxertada, ao qual pode salvar, a vossa alma, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, crê na palavra que é pregada, a palavra de Deus, diz que a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ouça a palavra, e Deus vai te dar força, dar força, dar força, dar força, e você vai derrotar o inimigo, para fechar aqui, Deus dá vitória, e aí Moisés fala, olha, isso vai ter que ser lembrado, para sempre, sabe, então, eu quero que vocês lembrem, que o nome de Amalek, vai ser apagado, de debaixo do céu, Moisés, Moisés constrói o altar, porque todo crente vitorioso, gosta de fazer altar, altar é para quê? Para ter sacrifício, irmão, você diz que Deus é bom, mas nunca fez um altar, nunca deu um sacrifício, nunca foi fiel no dízimo, nunca levou o evangelho, a algum lugar, nunca fez obra social, nunca sacrificou nada, irmão, não tem como, crente vitorioso, sempre que recebe vitória, ele honra o Senhor, com sacrifício no altar, Moisés faz um altar, um sacrifício, e chama, aquele dia, o Senhor de Geovaneci, que o Senhor é a minha bandeira, por quê? Porque eu estou terminando, na época antiga, nas guerras, era o seguinte, quando os exércitos, se enfrentavam, irmão Lourdes, o que vencia, ele pegava a bandeira do inimigo, e apontava para baixo, e ele pegava a bandeira dele, e levantava para cima, então quem estava esperando, a notícia da batalha, quem ganhou, foi Israel, ou foi Amalek, foi os filhos de Deus, ou foi o diabo, foi Cristo, ou foi o mundo, foi a santidade, ou foi o pecado, quem ganhou a luz, ou as trevas, aí vinha aquele povo, vindo, 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 não dava para identificar, porque estava todo mundo sujo de sangue, quem guerreia, tem que ter marca, meu filho, tu não vai viver o evangelho zeradinho, bonitinho, como você quer não, a barba e o quente, Jeová não, todo guerreiro, leva marca no corpo, leva marca na alma, leva marca no psicológico, mas ele tem uma certeza, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, aleluia, eu estou terminando para você glorificar a Deus, não dava para ver, todo mundo sujo de sangue, machucado, cansado, mas o que eles viam, era a bandeira, pela bandeira, eles sabiam quem venceu, por isso Moisés diz, Jeová, Deus é a nossa bandeira, sabe quem é que te dá a vitória nas guerras? É Jesus, Jesus é a tua bandeira, quer vencer no dia a dia, quer vencer na família, quer vencer no espiritual, no material, aonde for, levanta a bandeira de Jesus, onde tu tiver, levanta a bandeira de Jesus na tua igreja, levanta a bandeira de Jesus na tua rua, levanta a bandeira de Jesus na tua casa, levanta a bandeira de Jesus na tua família, e ele vai te dar a vitória diante do inimigo, ele vai te dar a vitória, Satanás é um inimigo vencido irmão, deixa eu falar uma coisa, Leandro está aqui, vocês vão perder para o inimigo vencido irmão, que foi vencido na cruz, vai perder para o inimigo vencido, será possível isso? Só porque não quer sair para lutar? Mas eu sei irmão, que você vai lutar a partir de hoje, você falar negativo Satanás, hoje tu não toma mais o que é meu, eu vou lutar, eu vou para cima, olha irmão, com o irmão, é virar face, com o irmão, virar face, a outra, com o irmão, perdoa setenta vezes sete, com o irmão, amo inimigos, Jesus diz, amai os inimigos, bem dizer o que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam, marcou o diabo, o diabo não tem moleza não, se reveste de oração, de jejum, de fé, confissão profética, e vai para cima, em nome de Jesus, dizendo, está derrotado, está derrotado, o sangue de Jesus, já me deu vitória, maior o meu Deus, cai por terra capeta, cai por terra bomba gira, cai por terra espírito de morte, cai por terra enfermidade, eu vou declarar as maravilhas de Deus, eu vou cumprir o propósito de Deus, se coloca de pé meu filho, aleluia, aleluia, de geração em geração, irmão, haverá guerra entre a carne e o espírito, entre a igreja e o mundo, mas a certeza é essa, a vitória já é nossa, a vitória já é nossa, eita, aleluia, eu queria orar com a igreja essa noite, eu vejo Deus entregando vitória para famílias aqui, não desista não, tem gente que tentou aqui, ele está querendo uma porta diferente, ele tentou uma, duas bispo, Deus está falando, não, tenta três, tenta quatro, tenta cinco, não desiste, se eu falei que vou te dar, eu vou te entregar na tua perseverança, não se entregue para o inimigo, pastor, o diabo fala no meu ouvido para eu pecar, para eu dar lugar ao ódio, não faça não, lute todo dia, igual o hino, já estou crucificado, Gálatas, vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, se você ama Jesus, você não faz mais a sua vontade, não desista do seu chamado, da sua vida com Deus, da sua igreja, não desista da sua família, não desista das promessas, se a palavra disse, que a vitória é sua, é questão de tempo, é questão de tempo, tem gente que Deus não deu agora, porque você não está preparado, se te der agora, você não tem estrutura, mas Deus está te preparando, amém? Porque o que é nosso, já foi dado, Deus está nos preparando primeiro, Deus mostrou uma coisa aqui, eu vou falar irmão, tem gente que tem que orar e vigiar, porque na nossa carência, o diabo é sujo, e eu relutei com isso aqui, Deus falou, fala, pode falar que eu estou mandando, irmão, vocês, cuidado na carência, com quem vocês estão andando, com quem vocês estão escolhendo, para namorar, para casar, cuidado irmão, tem duas coisas, eu não ia falar isso aqui, pode fechar, mas vou terminar, porque Deus mandou, e eu tenho que passar, que eu também sou um profeta de Deus.